E encontrar o portal Forrazão do Madeira Eita, fala pra mim Fala o que você sente comigo Diga o que será Quando o seu corpo no seu círculo encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Girou, virou, bateu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Girou, virou, bateu minha cabeça Ô preta, preta, fala pra mim Fala o que você sente comigo Diga o que será Quando o seu corpo no seu círculo encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Girou, virou, bateu essa cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Girou, virou, bateu minha cabeça Ô preta Ré lembrar, é só essa antiga Vem, hominal, viradão Alô, eu sou o Israel Eu e o Cristiano, a moça do barco aparece no Itapu Portal Forrozão do Madeira Vai, filhão, segura Boa, Narley Tá tudo travado, hein Chama Olha, pegada, aí, ó Tchai, tchai, tchai O maestro é rochado, topo pelo Narley Olha, pegada, ó Volte aqui Eu quero ficar com você Tudo só você não vê Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Tudo Tudo, tudo, tudo Ai, meu, tudo, tudo Tudo, tudo Ai, meu, tudo, meu, tudo Tudo, tudo, tudo Ai, meu, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Ai, meu, tudo Amor assim, o meu Você jamais vai encontrar Amor, Dudu, como é tia Eu sei que ninguém vai te amar Amor assim, o meu Você jamais vai encontrar Amor com o meu tia Porque ninguém vai te amar Dudu, Dudu Ai, meu, Dudu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu, Dudu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu, Dudu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu, Dudu Tudo gravado Ô, muita salmão Meu amigo rasga O bom do camarote Pegada, aí, ó Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu Só você não viu Pagoar o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Dudu Só vai, Marcelo Dudu 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 Ai, meu, Dudu E se consigo é o meu Você jamais vai encontrar Amado com o meu tia Eu sei que ninguém vai te amar Amor assim, o meu Você jamais vai encontrar Amado com o meu tia Eu sei que ninguém vai te amar Dudu 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 Ai, meu, Dudu Dá, Leite Dudu Ai, meu, Dudu Meu, Dudu Dudu Ai, meu, Dudu Meu, Dudu 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 Ai, meu, Dudu Portal Forrozão do Madeira Mulher tem que ser bonita Safada, gostosa e boa Seja loura ou morina Não importa se é coroa Sou assim desde pequeno E gosta de vaquejada Tô de olho na moça Safada, gostosa e tarada Vem, ó Tchaca, 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 tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Volta pra rumo a escasa Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Eu na mente de casa O maestro é bom A mãe deita no Império do Madeira Parte das oito da noite O mãe da Amazonas Alô, meu amigo Leomar A moça do parque em Manaus, terceiro É como diz o ditado Papai já desesou Segurança malvinha Que o Maurício anda solto Sou assim desde pequeno E gosta de vaquejar Tô de olho na moça Safada gostosa e tarada, neném Tchaca, tchaca Vai sobre aí Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Volta pra rumo a escasa Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Eu na medida rezar O pão Sonho Sonhos antigos A gente toca Vamos lá Venominal de Miradão E o Darlene O maestro é bom O topo de magdá Tchaca, 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 tchaca Aqui tem garganta Sonho 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 E gostou A Maria A Maria Deu E gostou A Giovana Deu A Giovana Deu E gostou A Fernanda Deu A Fernanda Deu E gostou Olha que tem uma tremitinha Que tem uma tremitinha Tem uma tremitinha Tremitinha Pra valer Tem uma tremitinha Tem uma tremitinha 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 Tem uma tremitinha Tem uma tremitinha Tremitinha Pra valer Tem uma tremitinha Tem uma tremitinha Tem uma tremitinha Tremitinha Agora o exume vai dar, quero ver o exume dar agora Tira o pé do chão Prepara, Ginaldo O Ginaldo deu O Ginaldo deu e gostou O Vitinho deu O Tinho deu e gostou Tiaguinho deu, vai Tiaguinho deu e gostou O Marcelo deu O Marcelo, tira o pé do chão Eu deu uma tremitinha, eu deu uma tremitinha Eu vou tremitinha, tremitinha pra valer Eu vou tremitinha, eu gostei, vai pra que será Vai aqui, eu deu uma tremitinha, tremitinha, tremitinha Eu vou tremitinha, tremitinha pra valer Eu vou tremitinha, eu vou tremitinha Eu vou tremitinha, tremitinha O home no teclado é bom, meu filho, respeita o cara Carreira, teclas O top tio vai dar Chama Vem confiando na lei Puxa mais, estranho Tigre no pé Essa tem jeito, Boris Riba no chacha Milan, solarização Sul de qualidade Oi, oi O ao vivo, comunidade de Salomão Tudo gravado Tchê-lê-lê E balance com uma bíblia e você Balance com um bebê, você precisa conhecer Tem meu melhor prazer Vem dançar, dançar, dançar No teu corpo, no teu corpo bem colado Vem colocar pra churrasca A menina do lado a lado Fim e forte, o homem do camarote E dançar, dançar, dançar Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Vem dançar, dançar, dançar Vai, dali! Vem dançar, balance, dançar E dançar, meu bem Eu estou com você Não te troco com ninguém Vem dançar Eu estou com você Não te troco com ninguém Respeito, teclatista! Parceria boa! Tira o pé do chão Tira o pé do chão No clima A volta, Tiaguinho Puxa ela pra dançar, Tiaguinho E balance com uma bíblia e você Balance com um bebê, você precisa conhecer Tem meu melhor prazer Vem dançar, dançar, dançar No teu corpo, no teu corpo bem colado Me coloco apaixonado Com minha dor, lá do lado Firme e forte com você E dançar, dançar, dançar E você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração E dança com o fenomenal e da lei Minha paixão E dançar, dançar, dançar Olha aqui, chama, chama! Vai, Sabrina! Dança, meu bem Eu estou com você E não te trago por ninguém E dança, 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 meu bem Eu estou com você E não te trago por ninguém É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Orelha! Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A rocha e te faz a moba Pra não acordar Ou e se deixar a TV ligar É pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Tu vai pra lá Tu vem pra cá A cama vai pra... E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais A rocha gostosa É escondido do seu pai Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar Diz que foi pesadelo Que não é nada demais A rocha gostosa É escondido do seu pai Ai, ai A rocha gostosa É escondido do seu pai Ai, ai Ai, ai A rocha gostosa É escondido do seu pai Vai da lei Alô, alô, moçada Combinícia Mangaba Amigo Chuna Alô, Gabi Moçada Custa a lei Cia É, é, é Temi Chichai Mas eu entro Descaso de Fazendo madeira Se você Me cair dança Fazer essa loucura Mas faltando Antes de dormir A gente faz a boba A China Pra não acordar O vizinho Deixa dele Respeito Tecladista Doitado Pra não se empolgar Tu vai pra lá Tu vem pra cá Calma Vai balançar O da lei Vai desconfiar Se a porra Ei, ó O cachorro Latir Sua mãe Vai É, acorda E a mão Leve o homem Diz que foi um pesadelo Que não é nada demais É, é, é A rocha gostosa É, escondido do seu pai Se a porra Batir O cachorro Latir Sua mãe vai acordar E a cama Vai sair Fude Diz que foi um pesadelo Que não é nada demais A rocha gostosa É, escondido do seu pai Ai, ai Ai, ai A rocha gostosa É, escondido do seu pai Ai, ai Ai, ai A rocha gostosa É, escondido do seu pai Minha amiga Isa Damaso Cantora rochada É, fenomenal O velano da lei O homem é bom Vai, da lei Aquela metaleira Vai Tigue, tigue, tigue Vai Vai Pegada Masquista Amazona Vou pro bar Vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curte E vai Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curte E vai Se a mulher Vou me ligar Meu amigo Do que eu vou chamar E se a mulher Vou me ligar Meu amigo Do que eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Entenda, por favor Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar E tenda, por favor Vai, da lei Essa é a pedida, minha amiga E a gente gosta Sucesso E nos teclas da lei O homem é bom Vai Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curte E vai Eu vou pro bar O homem do camarote Rasga Bebê, curte E vai E se a mulher Vou me ligar Pelo amigo Do que eu vou chamar E se a mulher Vou me ligar Pelo amigo Do que eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Entenda, por favor Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Me entende, por favor Boa, sabe o paraizinho aí, ó Portal Forrozão Do Madeira Da Leicia O homem é bom Tudo gravado aqui na comunidade de Salomão Agradece o espaço A moça do barco Aparecida O nome da fera A orelha Sonzão de qualidade Bila sonorização Essa aí Essa aí a Sabriela Vai pesquisar lá no YouTube Que vai estar lá Alô pra ela Na gravação Mossad vai estar Tiaguinho vai estar Também com certeza lá O alôzão especial Fenomenal do Beiradão A gente agradece o espaço Aqui com certeza Aqui na comunidade de Salomão Da Leite É uma fera A pegada Mas crítica Amazônia Segura aí, ó Vem com nós Aquela lá A pedido Olha aí, ó Olha aí, ó A guitarrinha Vai, rasga Agora o rasga, vai Alô, se ganhou Uma e da maçona Vai Oi, oi Pim, fenomenal Da Leite Jogueiro, guitarrada Tomu Vem bailar Jogueiro, guitarrada Vem bailar Minha muchacha Jogueiro, guitarrada Vem bailar, minha muchacha, sou louco, bombeira, tcham Não é nome da Félix não, Alô Marcel Alô, Alô Moçado, Rio Rampiara Edel Pinto, Comunidade de Castanhão Sou guerreiro, guitarrada, ditititititidon Vem bailar, minha muchacha, sou louco, bombeira, tcham Sou guerreiro, guitarrada, ditititititidon Vem bailar, minha muchacha, sou louco, bombeira, tcham Quero guitarra, 파, ditititititon Vem bailar, minha muchacha, sou louco, bombeira, tcham Quero guitarra, dadititititititon Vem bailar, minha muchacha, sou louco, bombeira, tcham A guitarrinha O homem bom O top do coitão Portal Forrozão do Madeira Na gravação aqui, ó Vai ali, o hino Triguita e preta Fala pra mim Fala o que você sente comigo Diga o que será Quando o seu corpo no seu círculo encontrar Bateu legal, bateu com a chaca poeira Girou, virou, bateu minha cabeça Bateu legal, bateu com a chaca poeira Girou, virou, bateu minha cabeça Ô preta, preta Fala pra mim Fala o que você sente comigo Diga o que será Quando o seu corpo no seu círculo encontrar Bateu legal, bateu com a chaca poeira Girou, virou, bateu essa cabeça Bateu legal, bateu com a chaca poeira Girou, virou, bateu minha cabeça Ô preta Relembra, é só a Tantiga Irrominal Gerardão Alô, eu sou o Israel Eu sou o Cristiano Almoçado do Barco Aparecido do Itapo Trabalho é o seguinte Se o meu corpo pensar do Paraisinho não vai Sempre é nóis, né? Não é, querido? Sempre é nóis Vai, filhota, segura Bora, Arley Tá tudo gravado, hein? Chama Olha, pegada, hein? Chama, chama, chama Eu quero ficar com você Tudo só você não vê Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Amado com meu tia Porque ninguém vai te amar Portal Bonsão do Madeira Tudo gravado Ô, muita salmão Meu amigo rasga Ô, nome do camarote É, pegada, hein, ó Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só Vai, Marcelo! Oi, ó! E se consiga o meu Você jamais vai encontrar Amado com meu tia Eu sei que ninguém vai te amar Amor assim, ó, meu Você jamais vai encontrar Amado com meu tia Eu sei que ninguém vai te amar Ai, Dudu! Dudu, Dudu, Dudu Ai, meu Dudu, Dudu Da leite! Dudu, Dudu Ai, meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu Dudu O maestro é bom! Vai, Darley! Mulher tem que ser bonita, safada, gostosa e boa Seja loura ou morina, não importa se é coroa Sou assim desde pequeno e gosta de vaquejada Tô de olho na moça Safada, gostosa e terrada Eu na minha casa O maestro é bom, alô deitando em perto da madeira Bate das oito da noite O mãe da Amazonas, alô meu amigo Leomar Almoçada no parque em Manaus, terceiro É como diz o ditado, papai já diz e sou Segurança novinha, que o Maurício anda solto Sou assim desde pequeno e gosta de vaquejada Tô de olho na moça Safada, gostosa e tarada Porta o coração do Maurício Eu na medida reza Eu na medida reza A gente toca Boa! Fenomenal de Miradão E o Darley O maestro é bom O topo de Magdá Aqui tem garganta Juliana deu Juliana deu e gostou A Maria deu A Maria deu e gostou A Giovana deu A Giovana deu e gostou A Fernanda deu A Fernanda deu e gostou Olha que tem uma tremitinha Que tem uma tremitinha Tem uma tremitinha, tremitinha pra valer Tem uma tremitinha Tem uma tremitinha, tremitinha, tremitinha Tem uma tremitinha, tremitinha pra valer Tem uma tremitinha, tem uma tremitinha Tem uma tremitinha, tremitinha Agora o zoom vai dar Quero ver o zoom dar agora Tinha no pé do chão Prepara o final O Ginaldo deu O Ginaldo deu e gostou O Vitinho deu O Vitinho deu e gostou Tiaguinho deu, vai Tiaguinho deu e gostou O Marcelo deu O Marcelo se tira o braço Eu dei uma tremitinha, eu dei uma tremitinha Eu dei uma tremitinha, tremitinha pra valer Eu dei uma tremitinha, eu dei uma tremitinha Eu dei uma tremitinha, tremitinha, tremitinha Eu dei uma tremitinha, tremitinha pra valer O home no teclado é bom, meu filho, respeita o cara O top de uma itá Chama Vem confiando na lei Moço maestro Tinguiro pé Essa tem jeito do bóris Riba no tcha-tcha Milãs, solarização, sul de humanidade Oi, oi O ao vivo, comunidade de Salomão, tudo gravar Tchê-lê-lê E o balanço, uma bíblia e você Balance com o bebê, você precisa conhecer Vem, meu melhor prazer Vem dançar, dançar, dançar No teu corpo, no teu corpo, bem colado Vem colocar a paixão, rasga Vem, vem do lado a lado Vem, me forte, o homem do camarote Vem dançar, dançar, dançar Você é minha deusa, minha luz, a minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem, minha paixão Vem dançar, dançar, dançar Vem dançar, dançar E dança e balance, dança, dança, meu bem Eu estou com você Não te drogo com ninguém Vem dançar Portal do Rosão do Maneira Eu estou com você